O setor Jaó em Goiânia é um bairro que mais parece um condomínio fechado. São muitas casas consideradas de luxo, onde os moradores investem alto em equipamentos de segurança. São secas elétricas, concertinas, câmeras de segurança, alarme, isso tudo em busca de proteção e segurança. Mas nem isso impede a ação de criminosos aqui no bairro. Um dos crimes que nós vamos mostrar agora é considerado até inusitado, furto de vasos de plantas. Nós vamos mostrar as imagens de um circuito de segurança que mostra o exato momento em que um casal para o carro na porta de uma loja de produtos naturais. Eles descem e furtam os vasos que estavam na porta dessa loja. Repare que o homem e a mulher, eles pegam além dos vasos, também até os pratinhos de plástico, usado como reservatório de água na parte baixa. Eles colocaram esses vasos, que custam quase mil reais cada um, no carro e saíram, foram embora. Isso acabou chamando a atenção do dono da loja de produtos naturais. Eu jamais imaginaria alguém pegando algo assim, extremamente pesado, um vaso caro, um vaso... Ela teve até que pedir ajuda pelo rapaz, conforme consta no vídeo, né? O furto aconteceu aqui nessa avenida Quitandinha, que fica bem perto de um clube bem conhecido aqui de Goiânia, onde funciona a casa de produtos naturais, que é essa loja aqui. Foi exatamente nesse ponto onde eu estou, que o casal parou o carro e os vasos ficavam exatamente aqui, ó. O primeiro vaso que eles pegaram estava nesse canto, próximo à porta. Depois eles pegaram o vaso que estava aqui nesse local, onde tem a marca. Dá para a gente ver até a marca aqui. Depois de colocar os vasos no porta-malas do carro, eles seguiram aqui pela avenida e fugiram. O que chama a atenção nessa história é a ousadia do casal. Isso porque aqui na porta da loja, olha aqui, tem uma câmera aqui, tem outra câmera desse lado aqui. Além disso, o proprietário da loja também que mora no imóvel, olha aqui a estrutura que foi montada de segurança. Todo investimento feito. Muro alto, concertina, secas elétricas, alarme. Ele gastou aí muito dinheiro para colocar esse sistema de segurança aqui. Só que no dia em que o casal esteve aqui para furtar os vasos, o sistema dele, que é um sistema muito moderno aqui, estava atualizando e acabou não registrando a ação do casal aqui. O furto dos vasos foi registrado por uma câmera de um sindicato que fica bem em frente aqui. O André vai mostrar para a gente bem em frente. A ousadia do casal foi tanta que, além das câmeras aqui no comércio, aqui do lado também, aqui desse lado da rua, tem várias câmeras. Nas casas do outro lado aqui, André, olha aqui, só essa casa aqui da esquina, dá para a gente ver aqui, duas câmeras no canto. Ali no meio tem mais duas câmeras. E tem uma outra câmera lá na ponta também, que tem, consegue fazer uma leitura de 360 graus ali na esquina. Ou seja, são cinco câmeras só desse lado aqui. A casa do lado, à frente também, tem mais câmeras. E tem até lá em frente, o clube, uma câmera também que consegue filmar num raio de 360 graus. Ou seja, eles foram ousados ao extremo, ao furtar esses vasos aqui no setor Jaó. A pessoa é muito inocente de achar que não seria filmada. Ela foi filmada daqui até a saída do bairro. Tem um monte de gente já tentando aproximar, porque viu o carro, sabe do horário do carro, tentando aproximar para pegar as placas. E eu acho muito inocente de uma pessoa não olhar para cima, não olhar para o lado, para ver que tem câmera para todo lado. Pelo nível que a gente vê, são pessoas que conhecem o valor daquilo ali, provavelmente até de eventos, né? Que serve para decoração de eventos, etc. Até porque tem vasos aqui na porta de várias casas aqui que eles não levaram, porque são vasos considerados mais baratos. Exatamente, exatamente. Inclusive, as plantas que já estavam começando a... Que ele foi renovado, né? Eles perceberam que eram plantas também caras, né? E em função disso, o próprio vaso. Agora, o mais interessante que é até aquele pratinho da água que fica embaixo, que é uma coisa insignificante, eles fizeram questão de voltar e buscá-los também, porque eles não queriam perder viagem. E aí 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 E aí